Embora o Vasco não esteja bem, o Fluminense hoje tem um time muito melhor que o Vasco, mas está envolvido aí uma grande rivalidade, uma rivalidade histórica. É um jogo especial, é um jogo que mexe com quem participa dele, envolve as torcidas. O Flamengo ganhando o jogo pode deixar o Vasco ainda mais afundado lá na zona de rebaixamento. Salve, nação! Saudações, rubro-negras, vídeo top! Separei para vocês aqui os melhores momentos do programa S1 Live, para você curtir com o João Guilherme, com o Alan. Cara, é o seguinte, nós temos aqui uma parceria com o canal S1 Live. Eu tenho a permissão de divulgar aqui as imagens do canal S1 Live. Então, faz o seguinte, inscreva-se lá, link na descrição do canal S1 Live. Quero mandar um salve para o João Guilherme, para o Alan, para o Alan Martins também. Muito obrigado aí pela parceria, estamos juntos. Neste vídeo aqui, eu vou trazer para vocês no final as prováveis escalações de Vasco e Flamengo, tá? Onde assistir o jogo? Quer assistir o jogo, cara? Vai passar no Premiere. Somente no Premiere, galera, não tem outro lugar para assistir hoje. A não ser que você consiga uma outra forma, mas o que temos aqui é Premiere. De 8 da noite, Vasco e Flamengo. Manda a do Vasco, né? Vamos lá para o vídeo, então! Sim, bora! Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos lá! Se o Flamengo embala, eu acho que depende muito de hoje. E eu vou explicar por quê. Por quê? O Flamengo é um time que, por exemplo, ele passa a impressão de que ele se motiva e alterna o seu comportamento dependendo dos jogos. O Flamengo foi muito bem contra o Fluminense nas duas oportunidades, tanto na ida como na volta, com estratégias diferentes, mas foi dominante. O Flamengo realmente foi bem superior ao Fluminense nos dois confrontos e mereceu a classificação. Só que entre um jogo e outro, nós tivemos três atuações do Flamengo que não foram boas. Contra Corinthians, Iublense e Cruzeiro. Hoje, é o jogo, depois de uma grande atuação contra o Fluminense, para o Flamengo dar uma embalada. Até porque ele precisa engrenar. Já na quinta, tem um jogo importantíssimo. Talvez o jogo mais importante do Flamengo até o momento nessa temporada, que é o jogo contra o Racing, que vai definir muita coisa em termos de Libertadores da América, que é a principal competição e a mais importante do ano. Lembrando sempre que o Flamengo pode se tornar o maior brasileiro da Libertadores, se vencer a edição deste ano. Então, acho que passa muito por hoje, viu, meu amigo Alain Bimardi? Depois da grande atuação contra o Fluminense, de motivar a nação rubro-negra, do time mostrar que está entendendo o que o São Paulo quer, jogar taticamente muito bem, jogar de maneira intensa, e tecnicamente a gente perceber que alguns jogadores chaves estão melhorando, hoje é o jogo para o Flamengo acelerar e partir, porque a partir de agora é só decisão e essa semana é muito importante. Já seguiu na Copa do Brasil, hoje precisa vencer o Vasco para encostar no grupo que está lá em cima na classificação e na quinta-feira precisa vencer para encaminhar a sua classificação na Libertadores da América. É, eu acho que o Fluminense, por isso que eu estou ainda querendo aguardar o jogo de hoje e essa sequência contra o Racing, para dizer que o Flamengo embalou, mas os sinais são muito positivos. O jogo contra o Fluminense, os dois jogos contra o Fluminense, eles tinham componentes especiais envolvidos. Além da enorme rivalidade entre Flamengo e Fluminense, teve a final do Campeonato Carioca, a forma como o Fluminense ganhou o título em cima do Flamengo, aquilo ali pegou muito mal. O Flamengo não estava conectado naquele último jogo, não entrou para competir e o Fluminense, que tem um bom time, atropelou. Então, obviamente que aquilo deixou marcas, né? E os jogadores entre eles comentavam aquilo. Os próprios jogadores do Fluminense falaram bastante, o Felipe Melo falou bastante, a torcida do Fluminense estava muito confiante, né? Vídeos que estão passando por aí mostrando que os tricolores vibraram quando pegaram o Flamengo no sorteio. Oh, que beleza! Ó, eu tenho certeza que o João viu esses vídeos aqui no nosso canal, cara, tenho certeza. O Flamengo, que maravilha, sensacional. É claro que todos eles viram isso, e isso mexe. E um time que tem a qualidade que o Flamengo tem, os jogadores que o Flamengo tem, quando ele está comprometido, empenhado, disposto a jogar, a cumprir todas as orientações, aí realmente o Flamengo se torna uma equipe muito difícil de ser partida. E foi o que aconteceu nos dois confrontos contra o Fluminense. O Flamengo foi dominante nos dois confrontos. Não deu chance para o Fluminense, que era apontado como o time que jogava o melhor futebol do Brasil. O que me deixa intrigado é exatamente o que aconteceu entre os dois jogos do Fluminense. Foram três partidas ruins. Agora, vem um jogo que tem uma característica igual à do Fluminense. Embora o Vasco não esteja bem, o Fluminense hoje tem um time muito melhor que o Vasco, mas está envolvida aí uma grande rivalidade. Uma rivalidade histórica. É um jogo especial. É um jogo que mexe com quem participa dele. Envolve as torcidas. O Flamengo, ganhando o jogo, pode deixar o Vasco ainda mais afundado lá na zona de rebaixamento. Se o Vasco vencer, ele sai da zona de rebaixamento e coloca o Corinthians lá dentro. Então vai ser uma batalha hoje no Maracanã. E esse tipo de jogo é que nós vamos medir se, a partir de agora, o Flamengo está conectado com o que quer o Sampaoli, um time competitivo, um time tático, um time intenso e um time que possa explorar a sua qualidade técnica, que é muito boa, que é excelente. E repito, nenhum elenco da América do Sul tem tantas opções como tem o elenco do Flamengo. Mas eu acho que a perspectiva é excelente. E o Fla-Flu, ele tinha muitas coisas envolvidas. E por isso que eu acho que veio essa resposta muito boa para o lado rubro-negro dentro de campo. Viu, Alain? É. Mas aí que está, né, Alain? Eu concordo plenamente com você. E eu acho que o Flamengo demorou até demais para reagir na temporada, né? Porque o Flamengo perdeu muito já nesse ano. Sim. Aliás, o Flamengo não ganhou nada, né? Diga-se de passagem. O Flamengo, ele eliminou o Fluminense. O Flamengo ainda tem a possibilidade de ganhar bastante coisa nesse ano. As três principais competições serão definidas agora, no segundo semestre. E o Flamengo está vivo em todas elas. Mas acho que o Flamengo demorou muito para acordar, para reagir. O Flamengo levou cinco meses, quase seis, para acordar, para estrear na temporada. E a temporada realmente começou para o Flamengo dentro do modelo que a gente imagina da capacidade que esse grupo tem contra o Fluminense. Agora vamos aguardar, né? Hoje é um jogo que o Flamengo tem muito mais qualidade, é muito superior ao Vasco. Mas se você analisar os últimos confrontos, o Flamengo venceu a maioria absoluta. Mas raramente o Flamengo sobra. O Flamengo goleia. Eu só me lembro de um, na era Jorge Jesus, que aconteceu em Brasília, que o Flamengo ganhou do Vasco de 4x2, se não estou enganado. 4x1. 4x1. Aquele dia, o Flamengo atropelou o Vasco. Tirando esse confronto. Desculpa, Jorge. Vou te falar que não foi tão fácil. A gente lembrar, o Vasco perdeu dois pênaltis naquele jogo. Exato. Exatamente. Era para ter sido uma diferença menor. E ali a gente vivia o Flamengo no auge do time do Jorge Jesus. Ou seja, um time absolutamente irresistível. Então, os confrontos contra o Vasco, eles são sempre marcados por muito equilíbrio, por muita disputa. O Vasco se supera contra o Flamengo. Assim como os outros de Vasco que o Flamengo tem. Quando enfrentam o Flamengo, eles dão algo a mais. Então, eu acredito que hoje vai ser um jogo para a afirmação desse bom momento que o Flamengo dá sinais de que ele pode entrar. Uma grande atuação contra o Vasco, nos moldes que teve contra o Fluminense, fará com que esse time embale e que a torcida, que sempre está presente, mesmo nos momentos ruins, Flamengo tem a melhor média de público disparado a ir do futebol brasileiro, mas vai fazer com que a torcida se empolgue de vez, conecte com o time e aí partir para um segundo semestre, onde as grandes conquistas podem chegar nesse ano. Que até o momento, o torcedor do Flamengo teve uma grande alegria, que foi eliminar o Fluminense da Copa do Brasil. O Sampaoli é um cara trabalhador, é um cara que exige ao máximo da sua equipe. É um grande treinador, que realmente, no início do trabalho dele, que ainda está acontecendo, diga-se de passagem, ele não estava conseguindo passar para o elenco do Flamengo e o elenco fazer dentro de campo. Agora, eu acho que tem um ponto-chave nessa história. E que é uma situação que nós temos que ressaltar, até porque nós falamos muito dela aqui. O Gabriel disse que não existia problema no elenco do Flamengo. E eu, sinceramente, acho que ele jogou para a galera. Ele aproveitou o momento que ele estava por cima, tinha feito um gol da classificação, ele tem o poder da comunicação, ele é extremamente influente, o que ele fala, a torcida do Flamengo compra. E aí ele aproveitou aquele momento para jogar para a galera e para dar uma alfinetada na imprensa que muitas vezes o critica, algumas com razão, outras não. E ele acabou se vingando ali num momento estratégico e muito inteligente. Mas, obviamente, diante de tudo o que nós estávamos vendo no gramado, a gente tem que pegar, antes dos confrontos contra o Fluminense na Copa do Brasil, o Flamengo estava irreconhecível. tanto com o Vitor Pereira como com o Jorge Sampaoli. Os jogadores estavam muito estranhos. Então, algo estava acontecendo, sim. O que é normal em ambientes de trabalho quando tem muita gente, Alan Abimad. Você já trabalhou em diversos lugares, eu também. Não existe isso de todo mundo ser amigo de todo mundo. Isso não existe. Alguns são mais amigos de uns e outros de outros. Existe a tão falada palavra que ficou ressaltada com o Big Brother, citado pelo Gabigol, afinidade. Tem gente que não vai com a cara do outro. Isso acontece. Tem gente que se atura, que trabalha junto, porque tem que trabalhar. E tem gente que se ama, tem gente que está lado a lado com o maior prazer. Então, num grupo de 30 pessoas, 40 pessoas, convivendo diariamente, obviamente que existem problemas. Existem problemas, sim. Mas aí aconteceu um fato muito importante. Uma reunião com a presença da diretoria do Flamengo, presidente Rodolfo Landim, Marcos Braz, até a presença de membros de torcida organizada, que eu acho que não deveriam estar lá, mas estavam. Os clubes aqui no Brasil funcionam assim. Esse ponto foi importantíssimo. A diretoria do Flamengo marcou presença. Escuta aqui, rapaziada. O que está acontecendo aí? Vamos lavar roupa suja aqui. Ah, vocês não estão gostando do Sampaoli? Que o Sampaoli não está dando folga para vocês. Mas aí eu vou perguntar, vocês estão merecendo folga pelo que vocês fizeram até agora nesse ano? E vamos conversando aqui. 42 dias de férias, né? Pelo amor de Deus. Ô, Davi, Gabigol, tem problema? Não tem problema? Fulano, o que vocês acham de voltar de viagem e treinar direto, dormir no CT? Vocês não estão curtindo o que a gente fez com o Marinho? Tudo isso foi colocado... E isso é um ponto muito importante. Aquele abraço do Gabigol no Davi Luiz depois do segundo gol dele contra o Fluminense, ele demonstra muita coisa. Primeiro, é uma mensagem pública que, olha, está tudo bem, nós não estamos brigando não, está tudo legal. Depois, é um sinal de que caso tenha acontecido algum problema, ficou resolvido. eles se entenderam, né? Vamos conviver aqui, pacificamente, está tudo bem. Estamos juntos, estamos unidos. Então, este ponto foi determinante e pode fazer diferença no restante da temporada. A gente sempre tocava no assunto aqui, meu amigo Alain Bimad, a diretoria do Flamengo, o presidente Rodolfo Landim, o Marcos Braz, eles têm que intervir, eles têm que marcar uma presença mais forte, uma presença mais firme, têm que dar respaldo ao treinador que foi contratado. Muitas vezes, nós não percebemos esse respaldo à distância para o treinador e tudo isso aconteceu nesta reunião. Então, eu acho que isso aí é muito legal, é fundamental, tem que existir uma liderança, tem que existir um comando e um respeito à hierarquia, porque senão vira bagunça, e o Flamengo começa, depois dessa classificação diante do Fluminense, a se encontrar. Esperamos que a sequência de resultados seja compatível com a qualidade e o poderio que o Flamengo tem e que vai ficar ainda maior, porque o mercado da bola promete ser bem interessante. Cara, o que mais me preocupa hoje é a consistência do Flamengo. Será que ele vai ter a mesma fome de vencer o Vasco como teve contra o Fluminense? Será que eles vão ter a mesma garra, a mesma disposição entregue em campo? Se tiver, cara, vence o Vasco facilmente. Agora, se entrar desligado, desinteressado, como foram alguns jogos atrás, daí fica complicado, né, galera? O Flamengo precisa mostrar que virou a chavinha, que está em outra fase, em outro momento, em crescimento, né? Essa escalação que está na tela do Flamengo e a do Vasco são as prováveis escalações para hoje, tá? Só que antes de falar aqui da escalação, cara, eu quero agradecer a S1 Live, link na descrição como créditos, inscreva-se lá no canal S1 Live. Muito obrigado ao Alan Martins por ceder as imagens, tá bom? Vídeo top aqui com Alan Abimad e também com João Guilherme falando do momento do Flamengo, falando depois da classificação do Flamengo na Copa do Brasil, né? E o que espera para esse jogo de hoje? Galera, antes de falar aqui da escalação de Vasco e Flamengo, quero falar o seguinte, a transmissão do jogo você acompanhará no Premiere para todo o Brasil com a narração de Luiz Carlos Júnior, comentários de Ana Thaís Matos e Pedrinho. Cara, eu não gosto desse narrador, a minha preferência são outros, esse narrador para mim, narrando os jogos do Flamengo, deixa a desejar. Luiz Carlos Júnior para mim, narrando os jogos do Flamengo, deixa a desejar. Opinião minha, é um direito meu, né galera, de achar isso, né? Pois é, é o que eu acho, tá? Galera, agora vamos falar das escalações de Flamengo e Vasco. Flamengo, Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas formando a nossa defesa. Meias, Eric Pugar, Thiago Maia, Gerson, Arrascaeta, Cebolinha e Pedro. E o Gabigol, Marcos, por que o Gabigol não está na provável escalação? Galera, o Gabigol deixou o campo com incômodo no músculo anterior da coxa esquerda, então é dúvida, tá? Então por isso que ele não está na provável escalação. ele pode ficar no banco à disposição. Léo Pereira com dores na posterior da coxa esquerda é desfalque certo, tá bom? Eu sei que muitos aí não gostam da escalação, né, do Davi Luiz, então já estou passando para vocês aqui que o Léo Pereira é desfalque certo. Agora sim vamos para a escalação do Vasco. Léo Jardim, Robson Bambu, Capasso, Léo, Puma Rodrigues, Lucas Piton, Jair, Galarza, Orediano, Alex Teixeira e Pedro Raul. Muito bem, cara, agora deixa aqui nos comentários o seu palpite, qual será o placar do jogo, cara, meu placar, meu palpite, 3x1 Flamengo. E o seu, quero saber, deixa aqui nos comentários, antes de sair do vídeo, deixa o like, o vídeo foi top, não foi então? Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para não perder nada. Saudações, rubro-negras. Fui! 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 Obrigado.